Cruzeiro e Atlético Paranaense no estádio Independência. Augusto Recife bate o escanteio e Igor faz contra, Cruzeiro 1 a 0. O Atlético empata. Após o cruzamento, Igor compensa o erro e faz de cabeça, 1 a 1. Fábio Júnior, também de cabeça, põe o Cruzeiro na frente, 2 a 1. Luizão aumenta para o time mineiro, 3 a 1. Segundo tempo, bola na área do Atlético, Marcelo Batatais marca e fecha a goleada. Cruzeiro 4, Atlético Paranaense 1.